Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedade, que bom que você está aqui. Já se inscreveu no meu canal? Não? Criatura, o que está esperando? Se inscreva, deixa o joinha para mim. Gente, eu comprei uma pedrinha sanitária, essa que vem assim, olha, essa pecinha assim, para que você possa colocar no vaso. Então, eu vou guardar, acho que tem que quebrar aqui, eu vou reutilizar, tá? Então, a partir dessa pedrinha que eu comprei, eu vou fazer mais algumas, isso mesmo. Eu não vou colocar mais essência, porque eu acho essa já bem cheirosa, essa daqui é de lavanda. Também eu não posso colocar algo muito cheiroso no banheiro, na casa, porque depois me dá dor de cabeça, conforme o perfume me faz mal. Mas se você quiser acrescentar um pouquinho de perfume, daí você coloca, tá? E o importante é que vai desinfetar o banheiro e vai ajudar a limpar. É bem fácil de fazer. E assim que ficar pronto, vou ter que esperar uns três dias, aí eu volto para mostrar para vocês como ficou, quantas pedrinhas deu. Vamos lá, vamos preparar as pedrinhas? Eu vou derreter esta pedrinha em 100 ml de água. Eu vou colocar no fogo e vou deixar até derreter. Pronto, agora eu vou colocar 300 gramas de sabão caseiro. Mas também vou acrescentar bicarbonato de sódio, 250 gramas. Agora tenho que mexer até derreter tudo. É rapidinho. Eu vou colocar um pouquinho de corante para ficar uma cor mais bonita. Eu não coloquei perfume, mas se você quiser pode colocar perfume. Olha que cor bonita que ficou. Agora eu vou deixar descansar uns dois dias, aí eu corto para ver quanto que rendeu. Olha aqui, voltei. Olha aqui, já está bem firme. Faz três dias que eu fiz. Agora eu vou ali cortar, já mostro para vocês quanto rendeu. Eu tenho aqui seis pedrinhas assim, ó. Um pouquinho maior que aquela que veio. Agora eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. Um saquinho. Olha, esse está bem maior. Deixa eu colocar aqui um saquinho direito. Aí eu vou colocar lá no banheiro. Já vou lavar o banheiro e já vou colocar. Aqui. Olha que maravilha. Você aumenta a pedrinha e ainda fica com a embalagem. Tem que cortar aqui. Rápido. Está difícil. Espera aí que eu vou cortar ali com a faca. Pronto. Cortei. Agora é só colocar. E levar para o banheiro. Maravilhosa essa receita. Aí vai ficar bem mais barato. Ainda mais quando você tem mais de um banheiro, gasta muito. Olha aqui. Podem fazer, gente. Fica muito boa. Essa receita. Deixa eu ir lá lavar o banheiro. E vai ficar bem mais barato. Então, não só cedo. Deixa eu ir lá. Obrigado.